A saudade é uma dor, que não dá pra explicar com palavras Então eu fiz essa daqui, ó É que os meninos tá gold, tá patamar de chefe Fumando skunk na vela Ita, escutando o Kevin É que os meninos tá gold, tá patamar de chefe Fumando skunk na vela Ita, escutando o Kevin Verão, nos querem camarão e eu quero curtição Vem ter mais chapa pra levar meu bondão Vem vala, putaria, as minas do bundão Marulando e bebendo o gorbão Vai ter pagode na areia, risca de peixe se o bonde quiser Que me perdoe as feia, mas o PIX cantasse vinha as filé Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amassou várias placas sem me iludir Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amassou várias placas sem me iludir Lembrei como era difícil Hoje tá fluindo e eu chorava no quarto A gatinha que se de santinha Ela só gostava dos cair importado Nada aqui pra nós foi tão fácil Eu também fui muito humilhado Juninho sonhou em ter um camaro Eu sonhava em ter um empresário Mundo aos gírios, favela a traca Quem diria todos me abraçar A tribeira e a fé muda a alma Hoje nós fez o mundo girar Com tensão de atenção na mesa Poeira e pé de Dom Perrier Gata olha com cara de nojo Ela viu meu bolso e agora quer prazer Revoada sem você, tá foda Passou a coroa antes de partir E a cada precipada eu lembro de ti Tô metendo macha, só gostosa Amassou várias placas sem me iludir Pedro Lotto, Pedro Lotto, Pedro Lotto Clevará Clevará Clevará